Olá, hoje é quarta-feira, 29 de maio. Os problemas na saúde pública do Distrito Federal voltaram a dominar os debates na Câmara Legislativa na sessão ordinária de ontem, enquanto parlamentares de oposição criticaram a atuação do GDF e do IGES na gestão das UPAs e dos hospitais, afirmando que o DF enfrenta sim uma crise no setor. Deputados da base do governo relativizaram a situação, ressaltando os anúncios recentes de contratação de mais profissionais da área pelo GDF. Em meio ao debate, o plenário também votou propostas em benefício do funcionalismo público. Diante de uma galeria lotada de servidores, os distritais aprovaram a criação de uma gratificação no valor de R$ 1.500 para os servidores do Brasília Ambiental. Os parlamentares também aprovaram o reajuste da remuneração dos agentes comunitários de saúde, que terão seus salários e gratificações equiparados aos dos agentes de vigilância ambiental. Outra proposta aprovada pelo plenário autoriza a CEASA a criar um banco de alimentos. Esse novo banco tem a missão de formalizar parcerias com órgãos públicos do DF e dos municípios do entorno, para arrecadar e distribuir alimentos. A terça-feira também foi agitada nas comissões permanentes. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças aprovou o projeto que cria programa de inclusão digital para as pessoas com mais de 60 anos. Outra proposta aprovada pelo colegiado institui o programa Geração Digital. voltado para a formação profissional de jovens que desejam trabalhar com ferramentas tecnológicas e digitais. A comissão aprovou ainda projeto de lei que obriga o GDF a listar todos os medicamentos distribuídos gratuitamente à população. O colegiado também aprovou proposta para obrigar o GDF a emitir um extrato anual de quitação de impostos e multas pagos pelo contribuinte. Vale lembrar que para virarem leis, os projetos aprovados nas comissões precisam ser aprovados também no plenário. E a terça-feira também foi marcada por audiência pública que debateu a situação da merenda escolar servida na rede pública de ensino. O encontro foi idealizado pela deputada Paula Belmonte, que denunciou a precariedade da comida servida hoje em algumas escolas públicas. De acordo com representantes da Secretaria de Educação presentes ao evento, as falhas existem, mas são pontuais e serão corrigidas. E a agenda de trabalhos desta quarta-feira começou às nove da manhã com reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Às dez horas, a mesma comissão promoveu audiência pública para apresentação pela Secretaria de Saúde dos relatórios de atividades referentes ao segundo e terceiro quadrimestres do ano passado. No mesmo horário, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças recebeu representantes do GDF para a apresentação das metas fiscais do governo referentes ao primeiro quadrimestre deste ano. Os trabalhos serão retomados às três da tarde, com sessão ordinária aqui no plenário da casa. Às seis da tarde, a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana promove reunião para debater os métodos de pagamento da tarifa individual dos serviços de transporte públicos coletivos. A agenda se encerra às sete da noite, com sessão solene para a abertura do 24º Circuito de Quadrilhas Juninas do DF e do Entorno, uma iniciativa da deputada doutora Jane. Este foi o Informe CLDF, o boletim de notícias diário da TV Câmara Distrital. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa. Uma boa quarta e um ótimo feriado para você! Legenda Adriana Zanotto